Tu é igual as americanas. É. What's your name? Do Haiti. Do Haiti? Não, do Haiti. Ah, tu é igual as negras do Haiti? É. É. Eu sou, mas eu sou angolana, caboverdiana, tudo do continente africano. É, mas minha filha, você tem que fazer, você tem que fazer, deixar o sangue dos meninos esfriar. Pra depois conversar. Por quê? Você acha que eu sou nervosa, avó? Ai. Você acha, mas eu sou um docinho pra você, não sou pros outros. É, pois é. Pra você. Tá bom. Mudade de mamar. Ai, tua cachorra. Ah. Deixa eu voltar a mamar no teu peito? Não, tu não mamou no peito da sua mãe. Eu sou mãe de criação. Tchau. Tchau.